Eu confesso que já esperava por isso. Bastou o vídeo ser publicado e um grupo de amigos do canal, é, ontem foi o dia do amigo, começou a alertar a gente sobre um possível erro no título. Juliano, se o universo tem 13,8 bilhões de anos, como o James Webb pode ter observado algo que está a 33 bilhões de anos-luz de distância da Terra? Vamos lá, 13,8 bilhões de anos é medida de tempo e 13,8 bilhões de anos-luz é medida de distância. E no caso do universo, apesar de nada dentro dele se mover mais rápido que a luz, pelo menos até o que sabemos, a expansão do universo não obedece, digamos assim, este limite. Eu deixei uma dica sobre isso no vídeo. Mas com o vídeo que vem a seguir fica mais fácil ou menos difícil de entender como isso é possível. E uma última observação. Quando nós e outros canais falam sobre o mais distante e o mais antigo, estamos nos referindo ao que se conhece, claro. Até porque, como diria Carl Sagan, eu não quero acreditar. Eu quero saber. Então, aproveitem o vídeo a seguir. Até agora, não conhecemos nada que pode se mover mais rápido que a luz no vácuo. Nada que possui massa, qualquer objeto feito de átomos, pode sequer atingir esse limite. Ok, isso faz a segunda informação parecer não ter sentido. Os cientistas já sabem que o universo observável atingiu 92 bilhões de anos-luz de diâmetro em apenas 13,8 bilhões de anos. E mais, um segundo após o Big Bang, o universo já tinha 50 anos-luz de diâmetro. Se o universo inflou mais de 300 mil quilômetros em uma fração de segundo, isso significaria que todas as coisas tiveram que viajar mais rápido que a velocidade da luz durante aquele pequeno período de tempo, quebrando assim a regra de que nada pode viajar mais rápido do que a luz. Entender o que faz as duas regras serem verdadeiras vai exigir um pouco das nossas mentes. Então, vamos lá. Em experimentos do século XIX, cientistas descobriram algo incrível. O tempo parece correr mais devagar e as distâncias parecem menores perto da velocidade da luz. Os efeitos que ficaram conhecidos como dilação do tempo e contração do comprimento foram descobertos quando Einstein ainda era uma criança. A grande sacada do cientista alemão foi a compreensão de que não importa se você está parado ou em movimento, quando você olha para um feixe de luz, sempre o verá se movendo na mesma velocidade. Quando se fala sobre as coisas serem limitadas pela velocidade da luz, parte-se da ideia de que as coisas estão se movendo e possivelmente acelerando no espaço, mas considera-se que o próprio espaço não está mudando fundamentalmente. A ideia funciona aqui na Terra e no espaço próximo, mas não é tão boa quando se trata da expansão do universo. Imagine que o universo é uma bola de massa em que existem passas espalhadas por toda parte. Pela relatividade especial, as passas podem se mover um pouco pela massa, tudo limitado pela velocidade da luz e as leis da relatividade e movimento relativo com as quais nós estamos familiarizados. Nenhuma passa se move na massa mais rápido do que a velocidade da luz e as medidas de suas velocidades relativas ficam abaixo daquele limite. Mas na relatividade geral, que acrescenta o efeito da gravidade na receita, há uma grande diferença. A própria massa pode se expandir. A massa não é algo que você possa observar, detectar ou medir. É simplesmente o próprio nada do espaço vazio. Mas mesmo esse nada tem propriedades físicas. Ele determina o que são distâncias, quais trajetórias os objetos seguirão, como o tempo flui e muitas outras. Tudo o que você pode ver, porém, são as partículas e ondas individuais, os quantas de energia, que existem no que chamamos de espaço-tempo. O próprio espaço-tempo é a massa. As partículas da massa, dos átomos, as galáxias, são como as passas. As passas que estão perto de você parecerão se expandir lentamente para longe de você. As que estão mais distantes parecerão se expandir para longe de você mais rapidamente. Mas, na realidade, não é porque as passas estão se movendo pelo espaço. É porque o próprio espaço está se expandindo. E as próprias passas só se movem nesse espaço mais lentamente do que a luz. também significa que leva muito tempo para a luz proveniente desses objetos chegarem aos nossos olhos. Quanto mais longe olhamos, vemos os objetos como eles eram antes e mais cedo na história do universo. Na verdade, há um limite para a distância que podemos ver, porque o Big Bang ocorreu uma quantidade finita de tempo, 13,8 bilhões de anos para ser preciso. Se o universo não tivesse se expandido, se vivêssemos em um universo da relatividade especial, em vez de um universo da relatividade geral, só seríamos capazes de ver 13,8 bilhões de anos em todas as direções, para um diâmetro de 27,6 bilhões de anos-luz. Mas nosso universo está se expandindo, e tem se expandido por todo esse tempo. Na verdade, ele se expandiu mais rápido no passado, porque havia mais matéria e energia em uma determinada região do espaço, antes que o universo se expandisse tanto. Com a combinação que temos de matéria, radiação e energia escura em nosso universo, a luz que está chegando hoje, chega até nós após uma jornada de 13,8 bilhões de anos, mas esses objetos estão agora a 46 bilhões de anos-luz de distância. Desta forma, é correto afirmar que nada pode viajar mais rápido do que a luz, o que significa que nenhum objeto pode se mover através do espaço mais rápido do que a velocidade da luz pode se mover no vácuo. Mas também é correto dizer que o nada pode viajar mais rápido do que a luz, já que o tecido do espaço vazio, o próprio nada, não possui um limite para a taxa de sua expansão, nem um limite para as distâncias sobre as quais a expansão se aplica. O nada do espaço simplesmente se expandiu, e essa é a explicação mais simples e consistente para o que observamos. Interessante, não é? Então, quer fazer o canal Ciência News inflar, mesmo que seja bem abaixo da velocidade da luz? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e vamos ver o quanto a sua ajuda pode contribuir para a inflação do canal. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Tchau! 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 Tchau!